Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui no nosso canal com a banca IDIB, questão que envolve análise combinatória. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá resolver a nossa questão na banca IDIB, lembrando que você pode ser membro do nosso canal e ter acesso a conteúdo e benefícios exclusivos, então não deixe de conferir, é o nosso plano. Então vamos lá! Então vamos lá! Cada pessoa deve escolher um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa. É isso que diz o enunciado. No início o enunciado também diz que o restaurante tem três opções de pratos de entrada, então eu jogo três aqui em cima dos pratos de entrada. Três opções de prato principal e quatro opções de sobremesa. E agora o que é que eu faço, professor? Vou utilizar mais uma vez o princípio da contagem. Eu vou multiplicar estes valores. Três vezes três, nove. Nove vezes quatro é igual a trinta e seis. Ou seja, existem trinta e seis maneiras distintas de cada pessoa escolher sua comida neste restaurante. Então espero que você tenha entendido a questão tranquila que exige muito da sua interpretação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!